O que vai, Rui? O que vai, Rui? O que vai, Rui? O que vai, Rui? Vai lá na rua, toma dança. Rui, 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 Rui. Rui, Rui. O que vai, Rui? Rui, Rui, Rui. Rui, Rui. Rui, 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 Rui. Rui, Rui. Razan. Jumala, moi dobrei! Jumala, Jumala. Jumala, Jumala, Jumala. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL